Eu vou dar continuidade em postar vídeos para vocês Dessa vez com a parte 4 e logo em seguida com a parte 5 Lembrando que esse é o torneio de Bakugans em dupla Onde eu pego 4 Bakugans aleatórios e formo 2 duplas aleatórias também Os 2 Bakugans aleatórios que eu escolhi para a primeira dupla Foram esses e logo em seguida nós vamos ver qual vai ser a pontuação final O primeiro Bakugans tem 350 e o segundo 550 Totalizando um poder final de 900 Agora vamos abrir a segunda dupla Pelo visto vai ser uma dupla muito forte porque esse tem 800 de poder E esse outro 700 Tendo um poder final de 1500 A primeira dupla foi a perdedora e a segunda a vencedora Partindo para a parte 5 Se você está assistindo até aqui Eu quero lembrar para vocês que até o final do ano eu quero pegar 1000 inscritos E eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar, comentar e curtir Aproveite e dê sua sugestão nos comentários Eu separei as duas duplas e agora nós vamos comparar os poderes O primeiro Bakugan tem 500 de poder E o segundo tem 550 Totalizando 1050 de poder final Agora partindo para a última dupla Esse primeiro Bakugan nós já podemos ver que ele tem 700 de poder E o segundo que é muito bonito tem 650 de poder Com isso a segunda dupla vence com 1350 de poder final Vocês gostaram dessa dupla vencedora? Isso para quem não sabe é um dos meus Bakugans favoritos E agora a parte final do torneio Só para relembrar eu vou pegar os últimos 4 Bakugans que sobraram Formar duas duplas aleatórias E vamos ver qual vai ser a última dupla vencedora do torneio Esse eu já vou adiantar que vai ser o Bakugan mais forte do que eu tenho Ele tem 900 de poder E esse 390 Totalizando 1290 de poder final Já agora a última dupla Esse primeiro que foi lançado tem 500 de poder E essa aranha subterra tem 590 de poder Com isso foi totalizado 1090 de poder final Sendo assim eles foram os perdedores Logo a primeira dupla foi a vencedora do torneio final E aí E aí E aí